Oi gente, deixa eu começar esse vídeo dizendo uma coisa que deve ser óbvia para qualquer um. O Talibã produz enormes violações de direitos humanos, direitos das mulheres, e o Talibã é uma força reacionária terrível que deve ser derrotada. Mas ela deve ser derrotada pelos afegãos. Ela deve ser derrotada pelo povo daquela região e, no máximo, uma força internacional, ao perceber a violação dos direitos humanos, teria o direito de interferir para proteger direitos humanos e para proteger a população e até permitir asilo político e, enfim, a pessoas que queiram sair do país. Isso deve ser viabilizado por forças internacionais. Vocês vão ter dificuldade de achar aqui no YouTube um crítico mais voraz ao Joe Biden do que eu. Se vocês forem buscar os vídeos antigos em que eu falo do Biden, vocês vão ver que eu caracterizo ele como um mentiroso patológico, o que, aliás, as evidências são absolutas em relação a isso, uma pessoa que não representa os interesses da classe trabalhadora, um vendido às empresas de cartão de crédito e alguém que rifou os interesses da classe trabalhadora de cara em seu governo logo no início. Então vai ser difícil vocês encontrarem alguém que, mais sistematicamente e com base em princípios de defesa da classe trabalhadora, criticou duramente o Joe Biden antes, durante e depois de sua eleição. Por entender que era um dos piores nomes, se não o pior nome, do Partido Democrático. Claro que melhor do que o Trump em vários esquisitos, mas o Trump nós estamos falando de um neofascista, negacionista científico, enfim, uma figura terrível. Então isso deve ser deixado óbvio. No entanto, no caso de retirar as tropas do Afeganistão, com exceção de um erro, aliás, dois, dois erros, Joe Biden está correto em retirar as tropas. Quais são os dois erros? Um foi ter tentado antecipar o que aconteceria quando as tropas fossem retiradas, que as tropas que os Estados Unidos treinou seriam capazes de sustentar o país, isso daí, enfim, não deveria ter feito esse tipo de previsão. E o outro erro, esse mais grave, é não ter garantido a retirada de 88 mil aliados, não só dos Estados Unidos, mas de outras forças internacionais, que podem ser perseguidos pelo Talibã. E outras pessoas que possam querer sair do país. A saída dos Estados Unidos deveria ter garantido que tivesse gente que quisesse sair do país que também saísse com tudo protegido. Mas manter as tropas lá e defender que os Estados Unidos devem interferir, devem ser a polícia do mundo, tem que ir lá impor a democracia aos afegãos, tem uma série de problemas. Primeiro, que é uma defesa do imperialismo. Segundo, que pressupõe a ideia de uma democracia imposta de fora. Isso nunca dá certo. A democracia e um governo constitucional, um governo de um Estado de Direito, tem que ser uma conquista daquele povo. Se for imposto de fora, as forças internas autoritárias, mais dia, menos dia, vão vencer e vão se sobrepor. Se a democracia não for algo que foi interiorizado como uma bandeira defendida pelo povo, pela população, inclusive pelas forças armadas do país. Se 300 mil afegãos treinados foram derrotados em 10 dias pelo Talibã e não quiseram nem lutar, praticamente abdicaram da luta, e o Talibã sumiu o poder, é porque não existe interiorização naquele país, que já é um país com história, enfim, quase que um país fictício, inventado ali, enfim. mostra claramente uma falta de disposição de lutar pela sua própria democracia. Isso não pode ser imposta de fora. Não deve ser os Estados Unidos que decidem. Por mais terrível, violador que o Talibã seja, e é, e deve ser, sofrer oposição da comunidade internacional, que deve fazer de tudo que estiver a seu alcance para proteger direitos humanos e direitos civis daquela população. E até, em último caso, a comunidade internacional ter uma intervenção lá, caso aconteça algo de muito terrível, como provavelmente vai acontecer. Eu não sou daquelas pessoas que entendem que a autonomia do país é absoluta. Em alguns casos específicos, casos de genocídio, guerra civil, coisas desse tipo, você pode ter uma interferência da comunidade internacional. O que você não pode ter é os Estados Unidos achando que é polícia do mundo e achando que eles podem decidir pelos outros países como as coisas devem ser. Quando isso é estabelecido e quando é os Estados Unidos que decidem, não se surpreendam se os Estados Unidos não ficarem satisfeitos com um presidente latino-americano no Brasil e em outro país e começar a querer sabotar esse presidente. Vamos supor que no futuro, no Brasil, um presidente de esquerda, muito mais de esquerda do que nós já tivemos, seja eleito. Uma espécie de Salvador Allende brasileiro. E aí ele resolva fazer uma expansão maciça do trabalho cooperado e usar mil e um estratégias para transformar o Brasil num socialismo de baixo para cima e converter todo o sistema tributário brasileiro voltado a dar suporte à classe trabalhadora. E começar a taxar lucro de bancos, grandes empresas, os mais ricos, e criar um sistema de incentivo ao trabalho cooperado. Vocês acham impossível os Estados Unidos olhar para isso e dizer não estou gostando muito disso não. Acho que eu vou motivar a minha imprensa a falar mal desse governo e retirar. Aí vocês vão dizer ah, mas André, esse governo vai ser democrático e o Talibã é autoritário. Óbvio que o Talibã é autoritário. Óbvio que o Talibã é horrível e deve ser derrotado. Mas o problema é o precedente. Quando você abre o precedente, quando você diz ah, não, em certas circunstâncias Estados Unidos se vira aí, deixo vocês, eles se sentem autorizados a fazer em outras circunstâncias. Circunstâncias que você não vai gostar. Circunstâncias que eu não vou gostar. E os Estados Unidos e a história dos Estados Unidos no século XX foi uma história de patrocínio a golpes. Você já parou para pensar que um dos países que é um dos maiores violadores de direitos da mulher e direitos civis e direitos humanos é a Arábia Saudita? É a Arábia Saudita. Podem procurar na Anistia Internacional ou em qualquer outro lugar que vocês vão ver que a Arábia Saudita é um dos piores países do mundo em direitos humanos. No entanto, ninguém fala em ter intervenção na Arábia Saudita. Os Estados Unidos não falam em colocar tropas na Arábia Saudita para forçar a Arábia Saudita a respeitar os direitos das mulheres. No entanto, tem violações lá. Lá na Arábia Saudita, ser descrente em Deus, ser ateu ou agnóstico é crime. Com punição grave. Daquela do tipo... E tem muitas outras características que limitam as pessoas na Arábia Saudita. Mulheres não podem circular sozinhas em vários lugares. Enfim, até recentemente não podiam nem dirigir. Foi uma mudança recente poder dirigir. Mas por que não se fala disso em relação à Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita é uma aliada dos Estados Unidos. Porque quem está no poder na Arábia Saudita é aliado dos Estados Unidos. Então, por mais que eles violem e façam coisas terríveis lá e fazem coisas terríveis, isso vale para outros países teocráticos ou autoritários que têm aliados. Aliás, o Saddam Hussein, quando era aliado dos Estados Unidos, fazia as coisas terríveis dele lá e eles deixavam. Era o ditador dele. Só quando ele começou a ir contra os interesses, aí ele teve que ser removido. Isso força a gente a nunca apoiar regimes autoritários. Nunca. Sob nenhuma circunstância. Reconhecer sempre os seus crimes e que eles devem ser derrotados, como o Talibã deve ser derrotado. mas reconhecer o perigo de se apoiar imperialismo, de se apoiar decisões unilaterais e não se apoiar a ideia de uma comunidade global em que as forças que devem garantir direitos humanos, direitos civis, que devem garantir anistia, que devem garantir asilo político, devem ser forças que representam com uma comunidade internacional. E não deve ser um país decidindo o destino dos outros de forma unilateral. Eu espero que eu tenha sido suficientemente claro em relação a isso. A solidariedade com o povo afegão tem que ser absoluta. Tem que se tentar proteger. Tem que se usar dos mecanismos internacionais para proteger eles nesse momento. Claro que sim. Mas não se deve usar isso para dar suporte a uma política imperialista que os Estados Unidos vêm desenvolvendo ao longo do tempo. Elas são coisas separadas. A gente tem que ser capaz de se posicionar a favor da defesa do povo afegão e dos seus direitos civis, assim como do povo saudita, assim como do povo de todos os países que sofrem teocracias, tem que se pressionar para que em todos eles se avance na direção de garantia de direitos civis e direitos humanos em todos esses países uniformemente. Mas ao mesmo tempo não se deve usar episódios de violação de direitos humanos para justificar imperialismo, para justificar intervencionismo, para justificar retirar dos países a sua própria autonomia. tem que se fazer uma política ao contrário, que dá suporte às vozes democráticas, às vozes que querem uma constituição mais democrática dentro do afegão. E se essas vozes não forem suficientes para chegar ao poder, olha, você tira de lá quem quiser sair. Você permite que as pessoas saiam de lá. Mas o país deve ter o direito até de ser autoritário, de seguir o seu caminho, se a maioria da população quer que assim seja, que seja. A democracia, e essa é uma lição muito importante, ela nunca pode ser imposta de fora. Se for, ela será sempre falsa e não vai ser durável. Foram só dez dias para o Talibã tomar o poder com a força militar inferior. Isso diz claramente que não existe no Afeganistão uma força que defenda um regime democrático, que defenda um mínimo de Estado de Direito capaz de fazer frente ao Talibã nesse momento. E a presença americana lá apenas fortalecia o Talibã nas sombras. Porque quanto mais os Estados Unidos ficavam lá, mais o Talibã se fortalecia. Está vendo? Nós temos uma força externa, uma força de um outro país que está governando a gente. E isso dava força para eles. A única forma de se formar dentro de um país como o Afeganistão, uma força contrária ao autoritarismo e a favor da democracia é se ela surgir dentro das próprias pessoas e das próprias organizações do Afeganistão. Ela não pode ser imposta de fora. O máximo que de fora pode ser feito é uma força internacional contribuir com as forças democráticas dentro daquele país. Incentivá-las. Criar mecanismos de diminuir a força dos autoritários. E isso a comunidade internacional deve fazer. Não só em relação ao Afeganistão, mas em relação a todos os países que são violadores de direitos humanos. Porque os direitos humanos e os direitos civis de todos os seres humanos do planeta precisam ser avançados. Isso inclui os da população afegã, mas isso inclui também os da população da Arábia Saudita. Isso inclui pessoas no Egito. Isso inclui pessoas em vários lugares do mundo em que existem ditaduras, teocracias terríveis. Isso inclui fazer o que for possível na comunidade internacional para modificar países como a Coreia do Norte e o autoritarismo que existe por lá. Mas isso não inclui dar cobertura e dar voz a uma política imperialista norte-americana, a uma política autoritária, uma política que coloca eles no lugar de decidir pelos outros como os países devem ser governados. E, gente, princípios, eles são importantes e eles são... Você mostra que você tem quando você defende eles quando é mais difícil. É muito fácil defender um princípio quando ele não é testado. mas é justamente diante de um episódio como esse que ele precisa ser defendido. E, fora esses dois erros que o Biden cometeu, o Biden, uma das poucas coisas que eu posso elogiar a ele foi ter retirado as tropas do Afeganistão. Pouquíssimas. Não lutou pelo salário mínimo, o aumento do salário mínimo, não lutou por um sistema de saúde, falou recentemente que deve ser um direito humano, um direito social, mas o plano dele é fraquíssimo em relação a isso. E, em termos de aquecimento global, é melhor do que o Trump, mas não está avançando uma agenda significativa em relação a isso. Então, em geral, a presidência do Biden é bem fraca. E uma das poucas coisas em que a popularidade dele no momento inicial tinha subido tinha sido justamente na decisão de retirar tropas. Mas a mídia corporativa está fazendo a caveira do Biden e está transformando essa decisão que foi uma decisão correta de permitir a autonomia do Afeganistão. E, olha, se lá o Talibã é mais poderoso e é o que tem unidade ideológica, é um problema que precisa ser resolvido pelos afegãos e que a comunidade internacional deve apoiar as forças democráticas, mas não pode impor. Tem que apenas, num caso extremo, proteger as pessoas e, enfim, é uma situação muito terrível e muito dramática, mas é justamente nos momentos mais difíceis que a gente tem que ver o que a gente define em termos de princípios. E uma outra coisa, se os Estados Unidos ficassem lá, a pessoa está dizendo que a solução é os Estados Unidos para sempre sitiar aquele país e para sempre estar ocupando aquele país. é uma ocupação permanente que a pessoa estaria defendendo. Porque quanto mais ele ficasse lá, mais a tendência era o Talibã se tornar mais forte e as forças reacionárias, as forças que usam da presidência americana se tornarem ainda mais poderosas. então é algo para se pensar. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.